Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Henrique Lima, nutricionista, e hoje eu vou falar sobre uma das minhas disciplinas do meu segundo semestre do curso de nutrição, a disciplina chamada Psicologia e Comportamento. Se você quer saber mais, vai deixando seu like e seu joinha aqui embaixo pra você me dizer que esse assunto é do seu interesse. E se inscreva no canal, tá? Fica o convite aqui embaixo, tem um botão vermelho de inscrever-se. Clica nesse botão, depois ativa o sino pra você fazer parte do canal e acompanhar sempre os conteúdos que eu posto por aqui. Bom, pelo nome, já é meio óbvio e intuitivo, né? Já dá pra ter uma noção do que se trata. Então é uma disciplina que envolve muito essa questão da relação de entender o outro. Porque vamos entender o seguinte, e eu acredito que isso vale muito mais pra quem for da área da nutrição clínica e da nutrição hospitalar, que é uma coisa que exige realmente um cuidado direto com o paciente. Porque algumas outras áreas da nutrição, não necessariamente você vai estar entrando em contato direto com o cliente. Mas na nutrição clínica, ou seja, no consultório, na nutrição hospitalar, em um hospital, exige nessa comunicação esse cuidado direto, esse contato direto profissional e paciente. Entende? Então eu acredito que principalmente para quem for atuar nessas áreas, essa disciplina vai ajudar mais pela questão de tentar mostrar para o aluno naquele momento que, olha, você vai precisar muito ter noção disso, de ter empatia. Você tem que entender o outro, o paciente. Por que isso, gente? Tem paciente que eventualmente pode chegar no seu consultório com transtorno alimentar. E aí? Você tem que entender a cabeça daquela pessoa, se colocar no lugar da pessoa, e tem que entender que você, às vezes, vai precisar adaptar a sua forma de falar, a sua linguagem, a depender do tipo de paciente que você receba. Por exemplo, se eu atendo uma pessoa adulta de 20 anos, é diferente o modo de falar do que se eu for atender um paciente, obviamente, né? Um paciente de 7 anos, obviamente, é acompanhado com algum responsável, mas ainda assim, em algum momento, a pessoa, ali, o profissional vai ter que falar diretamente com aquela criança, e a linguagem não vai ser a mesma, né? Não dá para você falar com a criança, olha, vamos tirar esse refrigerante aí, hein? Não, né? Então, tem que ter uma forma diferente de se lidar, de você tratar, lógico, tratar com respeito sempre, mas o que eu digo tratar nessa forma, né? Da forma de comunicar e tudo mais. Então, basicamente, é isso. É você ter uma noção, né? Nessa disciplina, dessa questão da importância da psicologia e o comportamento. O nome da disciplina é esse, né? Psicologia e comportamento. Então, é isso. É lidar com as emoções e tudo mais. E, ao mesmo tempo, eu lembro que foi dito, né? Que a gente acaba tendo que ter um pouco de psicólogo. Na verdade, já existe aquela expressão, né? De médico, de psicólogo, de nutricionista, todo mundo tem um pouco. Já existe essa expressão popular aí. E, na época, acho que foi o professor que falou isso, que a gente tem que, ali, enquanto nutricionista, também tem que ter um pouco de psicólogo. Por quê? Na consulta, às vezes, o paciente vai chegar pra você, além da questão alimentar, ele vai chegar e vai falar alguma coisa pessoal, alguma coisa de algum problema familiar. Então, você entende? Não dá pra simplesmente você ficar assim. As vezes, você tem que ouvir, você tem que, é claro, você não vai se intrometer na vida da pessoa, mas você tem que entender, você tem que acabar sendo um pouco de psicólogo por isso. Porque você pensa que, ah, eu vou ser nutricionista, eu vou trabalhar em consultório, eu vou sempre prescrever dietas, vou cuidar da alimentação. É, mas, às vezes, querendo ou não, o paciente acaba entrando numa conversa que envolve nada a ver com comida. Ou até tem a ver com comida, mas pra poder ele chegar e explicar aquilo, ele precisou contar toda uma história de algo pessoal, da vivência dele, dela. Então, você acaba tendo um pouco de psicólogo, ainda que como ouvinte. Ainda que como ouvinte. Então, aquilo que eu falei, né, de que não dá pra você ficar só no... Aham. É. Na verdade, às vezes, vai ser preciso, né, porque pra você não ter que dar sua opinião de algo que não tem nada a ver, que ele compete dar a opinião. Então, é algo relativo, resumindo, é algo relativo. Você tem que, simplesmente, receber o paciente e não tem segredo, né, não tem, assim, ah, como lidar. Eu vou ficar como? Aham. É. Ou eu vou dar um pitaco, eu vou falar algo, eu vou dar uma de psicólogo. Por isso que ela falou, às vezes, você vai ter que dar uma de psicólogo, né, assim, não é a sua área, mas às vezes você tem que, né, ter esse cuidado, no mínimo, esse cuidado. Então, é complicado, não tem regra, né. Você tem que ficar mais como ouvinte nessas horas, ou você pode dar um pitaco. É, acho que até eu fiquei um pouco contraditório aqui no vídeo, pra você ver que realmente é confuso isso, porque não vai ter regra, né. Acho que vai depender muito do caso. Você ser mais ouvinte e você não dar muita corda, porque, a depender do que esteja se falando, não é algo que você tenha que se intrometer mesmo. Mas, a depender do caso, você pode não simplesmente ficar como ouvinte, e sim dar um conselho que aquela pessoa esteja precisando. E é aí que entra essa questão do ter que dar uma de psicólogo, às vezes, mesmo você não sendo psicólogo. Enfim, é isso. Agora, uma coisinha que eu queria falar aqui, é o seguinte, durante a disciplina, né, durante o semestre, né, a disciplina, a gente teve um trabalhozinho, que eu acredito que valeu nota, não sei, não lembro, mas enfim, foi uma dinâmica, uma atividade que cada grupo teve que fazer uma apresentaçãozinha simples. A gente foi lá, bolou um roteiro, e aí a gente fez uma dramatização, né, de, por exemplo, alguém representava o paciente, alguém representava o nutricionista, e aí a pessoa, o paciente, simulava, né, o aluno que ela estava representando o paciente, simulava uma pessoa que chegava com alguma queixa, sei lá, vou lembrar agora, uma pessoa com problema de autoestima, entendeu? Então, ou seja, baixo, autoestima, é assim que se fala. Então, a pessoa, pum, né, precisando, às vezes, melhorar a sua questão com o peso, para poder se sentir melhor. E aí, outro aluno vinha representando o nutricionista. Então, tudo isso é bacana, porque quem fazia o papel do paciente, já estava começando a despertar, o entender, lá na frente, como é que você vai começar a entender a cabeça do paciente, né, porque você vai representando o paciente ali, de uma pessoa que está com sobrepeso, com obesidade, que isso está interferindo na sua autoestima. Então, você já começa a entender o paciente, né, e ao mesmo tempo que a gente estava representando o nutricionista, já começa a vivenciar um pouquinho o que seja, essa questão do como é que será, lá na frente, eu como nutricionista, ouvindo aquilo tudo de um paciente, que chega falando que, né, tudo bem, quer emagrecer. Mas aí, a pessoa começa a falar que quer emagrecer, porque, na verdade, a pessoa está com depressão, por conta disso. É aí que entra essa questão do você, como profissional, sabe, tem que dar uma de psicólogo, porque não dá para você simplesmente ficar, tá bom, vamos lá, vamos cortar isso, vamos cortar aquilo. Não, tem que ter um pouco de cuidado, de humanização. Então, entra nisso, a psicologia e o comportamento, no como você vai se sair nessas situações, de modo a, obviamente, sempre acolher o paciente de uma forma com que ele se sinta realmente bem recebido por você, até por uma questão óbvia, né, você quer que o paciente siga tratando com você e não simplesmente vá e vá embora porque não gostou da forma como você conduziu aquela consulta, da forma como você tratou aquele paciente, que, não vamos esquecer, é uma pessoa. Então, esses cuidados aí, às vezes, podem fazer a diferença até mesmo nisso, na adesão daquele paciente, no sentido de se ele vai voltar para você ou não. Então, até isso é importante. Então, gente, é isso. Basicamente, as coisas mais, sei lá, que eu considero interessantes de ressaltar nessa disciplina foram essas que eu já listei. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se você não deixou lá no começo, quando eu pedi, deixe agora. Aqui embaixo nos comentários, você pode comentar se você gostou, se você ficou com alguma dúvida, pode perguntar. Se você está me assistindo e já cursou essa disciplina, que pode ter tido outro nome, mas era uma disciplina que envolvia esse assunto, psicologia, comportamento, relate aqui, de repente, a sua experiência, como é que foi. E compartilhe esse vídeo com quem possa interessar com as informações. Me acompanhe nas minhas redes sociais, tem a minha fanpage, tem o meu Instagram, me acompanhe delas. Aqui embaixo, eu vou deixar o link da playlist Profissão Nutricionista, onde você poderá acompanhar outros vídeos relacionados. Tem também o link do meu curso online, que é o Nutrição Saudável Enriquecedora. Então, quem sabe aí eu posso te ajudar de uma forma bem diferente, principalmente para quem vai começar o curso de nutrição ou é estudante de nutrição, esse curso pode ajudar e muito. Já já aqui na tela vai aparecer uma foto minha aqui no meio, que você pode clicar para realizar a sua inscrição no canal, se é que você ainda não fez isso. No mais, muito obrigado por ter me assistido até o final. Hoje eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.